Sabizão, meu mano, tiga na manteiga Meu mano, no rol, na olivira É louco, tá? Abração do pitbull aí, valeu, meu mano O famoso gato preto, ele é foda Eu acho que propôs-se a toda Tabi, ó Tabi Partiu o fechinho, pô? Felipe, toma aí Não, tá no horário bom, ainda não Marca mais um 10 Maluco, pô, maluco, agulha, família Tem que chegar na hora, bora, dá comida, tá? Caraca! Bala de escusada, visão tem bala Aquelas crocâncias Qual é, colega? Visão, tua mina, pô? Prima, pô, primão Prima, pô, nome da brincadeira, da emoção Tô na Paula, tô na Paula Eita, satisfação na Paula Pony Profilão Aí, dá Vou pra aniversário, mano Ah, que isso, mano, vai deixar pra ela Ah, mano, dá uma mulher familiar pra ela, né? Não, não, valeu Nada, mano, daqui a pouco eu vou lá Tá ligado, que é nóis, pô Valeu, Henrique Tá lá Eu não sabia que... Mata mais um 10 Só mais um 10 Mas o bagulho familiar Ih, beleza, divorced Ah Tá, marca um 10, marca um 10 Fala tudo, neguinho Vamos apertar a namorada pra namorada, assim Não tá? Só clima! Não é namorada, não, rapá Não é namorada, não, mano Tá na seca, rapá que isso daqui você é prima do Catia mesmo ou ele tá de questão de sacanagem? eu sou prima dele prima né? que isso daqui? é o primão Catia difícil de contar que isso? calma isso oi oi tio não queria chegar visão que não vai ter o churrasco? eu tô cheio de fome ah que isso mano cheio de fome a sua água beleza mas quem perguntou? que isso mano perguntou alguma coisa a ele? eu não ah tá nem eu aí minha tia falou que nem vai arrumar churrasco por que? eu sei lá eu vou preguiço lá poxa e agora? o que vai acontecer? fica desenrolando o coelho aí olha ele no Rony ali pra que eu vou desenrolar o churrasco? eu sei lá valeu Catia velho filipete pô tá ficando mais deus aqui pra conseguir dar e dar mais na sua boca peraí sozinho e lá e uma mancada lá atrás minha bike tá linda mané showzão baicão pô fica até como? meio escaldado geral falando que a bike é bonita pô fica até com medo de quando eu estiver andando a bike cair em pedaço soltar alguma coisa sei lá pra se vagabundo hoje em dia bota olivrante em tudo até no pouco que nós temos vagabundo de inveja visão Rony fala trebado qual foi? não ia pra festa Catia? não eu voltei mano então não teve a festa não que isso? que isso? bebezão voltou oi bebê eu queria que aquele garoto que você não deixasse ele é dá uma atenção aqui olha o príncipe que tu como? tá deixando de conversar bebezão aqui ainda o gato preto fala aí tu é solteira você? eu mesmo pô é disso que eu estou falando que isso? mamataço mamataço Catia pô ai tu é linda show de bola papo reto assustou a novinha pô assustou a princesa pô 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 nós no castelo aqui maior princesão aqui da Disney pô chega um lobisomem e assusta pô tá maluco? como você não assustou? qual foi? vai querer papar meu freg vai querer papar meu quilo pô? pô menina já tá no meu papo o cara vai querer me meter de sagaz qual foi? não tô entendendo calma pô que isso? se tu vai falar nada não vou ficar disputando nada não calma tranquilo trato muito disputado come nós perde até a fome papo reto não quero nem entender já vendo que eu estou desenrolando com a mina com essa casca tchau assustando a mina assustando a mina Marvisão eu estava falando solteira Marvisão sua colega é da onde Catia? não segura ai você é da onde? tá falando melhor que? você mora aonde? mora ali perda do catchau é? perda do catchau mas nunca te vi aqui pô é porque sou nova é nova pode ver mamatão Marvisão vai fazer o que hoje a noite? nada não está afim de tomar uma salão mas para ele você quer ficar dando um papo não fica quieto menino não fica quieto nada não irmão você está achando que é a namorada da mina? é eu estou trocando ideia com a mina que namorou desenrolar o que? desenrolar o que mano? o que está achando que está falando ok mano? está achando que eu sou seu irmão de novo? ai já volto tá neném? já volto já volto eê Catia fala bem de mim mano já é sei lá tá ligado que porra eu estou no papo não na vida está me cebando que que você cebando mano? eu vi a não via primeiro do que tu negui eu vi a não via primeiro do que tu eu vi a não via primeiro do que tu é porque você tem um papo melhor do que o meu que tu vai pegar não para de falar com os pinos na minha cara soltando esses cuspos essas saliva você viu lá? tu vai beijar na minha boca mano fala mais de mim que vai beijar na minha boca pera ai eu quero aquela mina ali mano eu quero saber não quero beijar na boca dela não é da tua não mano para rapa faça nem que eu estou teu filho tira a mão tira a mão rapa mão psicopata atrás da mulher bota o que? não dá um lance tu não para pô não não vou falar um papo assim vou te dar 20 e eu potei deixar ela para mim mano eu não quero do seu dinheiro não eu não quero do seu dinheiro não então você não quer 20? eu não quero mano vou te dar uma oferta então oferta o que? oferta o que? tu está achando que eu sou igreja universal? sou igreja para aceitar oferta? não quero saber não segura assim não segura não mano quer saber não toma esse dinheiro aqui toma um dinheiro não quer mais a mina não pode ficar com a mina pode ficar com a mina toma o seu dinheiro ai pode ficar com a mina Tá achando que a mina é a última coca-cola do deserto, pô? Tá tudo disputado no roteiro pra quem tá passando fone, mano. Sai, sai, tá tranquilo. Valeu, me deixou fortão, pô. Me deixou fortão. Me botar meus nobreta reais no meu bolso. Eu não quero, eu quero, pô. Pô, mas pensando bem... Pô, a novinha tava dando vários papos pra ele lá. E pra mim não tava dando. A novinha tava escutando, mas tava me escutando. Não vou lá nele lá, filho. Ana Paula, esse cara tá caidinho por você, filho. Tá abalando o coração, né? Fala, amor. Tá. Que isso, Cachau? Qual foi, furou o pneu da minha bicicleta, mano? Fui eu. Ah, tranquilitão, doce. Minha pedra é só até o outro se quiser. Uma porreta. Filizão, tomar um açaí hoje, nós dois? Vamos. Valeu, Cachau. Valeu. Valeu, Rô. Começando aqui, tá novinha aqui. E aí, qual vai ser? Tá açaí, nós dois? Pô, vou falar pra você, vamos tomar um açaí nós dois. Não, não quero. Pô, eu convidinho aqui no bolso branco. Não quero. Pô, eu vou tirar a bolsa. Deus me livre. Tira a raiva. Tira a raiva. Tira a raiva. Ai. Hum, cheiro de gambácio de Deus. Vou tirar o short. Vou tirar. Ai, Deus me livre. Tira a raiva. 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 Minha mãe tá, pô. Minha mãe. Vai lá. Tira a raiva. Que isso? Caraca, tomou estaladão. Que isso aí? Que isso? Ei. Que isso? Mas não corre dessa raiva. Não falou nem comigo, mano. Negui, tomou estaladão na cara. Quer saber de Negui? Vão, vão, vão. Vão, vão. Que bafão, pô. Tu tá cuspindo na minha cara, mano. Pô, pera aí. Vai te fazer de mim a cuspiração. O que, mano? Pera aí, Negui? Não, mano. Qual é, mano? Qual é, mano? Entra aí, Negui, entra. Como é chato, pô. Tomou nadar. Que ele pique, que ele pique, mano. Cisternada. Cisternada. Mano. Tu vai ficar me fojando. Tô te fojando, tchau. Desculpa, só que eu vou falar. Tu vem pra cá pra casa pra isso? Espirrei, cara. Manda geladona. Que? Como é que é a raiva na sua lábia? Ah, postura, né, mano? Do preto, do negão. Não. Cê sabe a raiva se amarra na postura de um preto. A raiva posturada. Um cara com postura é tudo. Não é possível, Cátial. Calma, tu voou lá na novinha, que eu não faço papo para ele. Não, não tem papo na novinha, novinha. Tu sabe, Neregui? Eu cheguei em cima da novinha, parecia que eu era o mendigo, velho. Mano. Minha prima gosta de ir na posturada. Aí, Cátial sabe. E eu tenho postura. Não, me ensina. Pô, me ensina, pô. Tu quer o papo? Tu quer o bagulho completo? Completo. Quero que tu me ensina. Já é. Mano, primeiro o que tu vai fazer? Tu vai ter a postura. Postura. Vai chegar posturada, vai chamar lá na... Ela foi para lá, Cátial? Tá. Vai chamar ela lá na postura, vai pedir desculpa a ela. Entendeu? Vou jogar essa novinha no teu peito. Beleza? Vai jogar no meu peito. Tu vai chegar nela, vai falar assim, me pedir desculpa, pá 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 pá. Chega na novinha e fala assim, aí, aconteceu uma invasão de privacidade. Ela vai falar o quê? Aí você vai falar, você não sai da minha mente. Pegou? Aí você vai falar, eu não sei o que está acontecendo, hoje eu estou suave. Ela vai falar, tá? Que bom. Aí você fala, só pensei em você cinquenta cerveses. Aí você fala, você não é refrigerante, meu amor, mas só dá você no meu coração. Você não é refrigerante, mas só dá. Refrigerante só dá você no meu coração. Vai lá, chega e beija. Chega e beija, meu amor. Chega e beija. Não, mas eu quero que vocês olhem lá, porra. Você quer que eu... Eu quero que vocês olhem lá. Bora, bora. Eu quero que vocês olhem lá. Bravo, bravo. Quero ver se tu é puro. Mano, eu vou falar pra você. Tá, eu vou pegar. Acredito em puro. Acredito em puro. Acredito em puro. A chuva caiu, neguinho. Desceu uma fresquinha pra tu falar pra ela aqui. Arrasta ela pro meio da rua, sabe o que você fala? Aí, quero te mostrar um negócio. Tá vendo essa chuva? É Jesus chorando porque nós não está juntos. Fala pra ela que tu vai pegar. Chama, chama, chama. Chegou a visão? Peguei a visão. Jesus tá chorando porque vocês não estão juntos, porra. Vai, vai, vai. A gente tá chorando. O destino que é vocês, neguinho. É tua. É tua. Confiante, moleque. Costurado. Falando com vontade. Pô, chega aí. Chega aí. Aí. Tá vendo essa chuva? Vai lá, vai lá, vai lá. É Jesus chorando porque a gente não está juntos. Vai lá. Mas o que é que eu quero estar junto com você? O que é isso? Me desculpa. Falar com tudo de novo. Falar com tudo. Teve uma pequena invasão na minha cabeça. Eu não paro de pensar em você 3 milhões de vezes. Não paro. Soda. Refrigerante e soda. Só dá você no meu coração. Você gostou né? Como é que eu faço para me dar um beijo em sua boca agora? Jesus tá chorando aí. Jesus tá chorando aí. Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus cheiro. Jesus chorou, Jesus cheiro. Água do céu. Já acabou? Não beijou. Não pegou. Não peguei. O neguinho não pegou. O neguinho é cárbolão. O neguinho é cárbolão. O neguinho é cárbolão. Cureguia, cálculo. Chega, pô. Tamo de vela aqui. Qual foi? Vai matar, né? Deixei em posse com a prima. Ele te deixou posse, eu não deixei posse. Não, você foi o principal, pô. A prima era dele, mas o desenho foi seu. A primeira foi eu, não foi nenhum de vocês. Você vai apagar meu pneu. Vamos passar, vai puxar. Que isso? Aqueles noventa é quanto? Deixou o posse. Deixou o posse. Bora pro shopping, Chico. Pro shopping, Zada. Valeu, família. Cachão, acabei de crer que minhas palavras têm poder. Tem. O neguinho feião ficou com o mamatão. Horroria, Chico. Caraca, isso. Foi esse, mordão. É chiqueletinho na tua mente e vai ficar. Ai, quebrada tega na manteiga, que isso? Tava com o celular de falar isso, Cachão, Zada. Gente, gostosão, não. Domingão desse e eu aqui gravando vídeo. Aquelas crocâncias todas. Valeu, rapaziada. Deixa o like aí, quem gostou do vídeo aí, mano. Se inscreva no canal aí, ativa a notificação e comenta o que você achou ou qual foi a melhor cantada. E é porque todos os meus inscritos aí, né? Refrigerante e soda, mas só dá vocês no meu coração. Aquelas crocâncias aí, mais pra frente. Valeu, rapaziada. Instagram, arroba, roneliveira. Segue geral lá. Instagram da rapaziada toda tá lá. Vou deixar o canal do neguinho no primeiro link da descrição. Rapaziada, me ajuda a chegar, mano. Cinquenta mil inscritos, valeu aquela coisa toda, né? Aquele pique, menor brabo. Tamo junto aí, roneliveira. Aquelas crocâncias aí, valeu, rapaziada. Então é isso. Já sabe, se inscreve, deixa o like. Até porque nem tudo gato preto é esse nome de azar e o ronel, ok, né, Gui? Cabuloso, gato preto.